Olá a todos, o meu nome é Vasco Esteves, eu sou advogado em Portugal e hoje gostaria de vos falar de uma autorização de residência especial, vulgarmente conhecida como Visto Gold, é uma autorização que tem como base uma atividade de investimento. Eu recebo habitualmente, principalmente, três perguntas acerca deste assunto. A primeira pergunta é quem pode requerer esta autorização de residência chamada Visto Gold. A segunda pergunta é quais são as principais vantagens e a terceira pergunta é quais são os principais meios de investimento. Ora, no que diz respeito à primeira pergunta, quem é que pode requerer? Podem requerer todos os cidadãos que não façam parte da União Europeia, isto é, cidadãos de Estados terceiros em relação à União Europeia. Quanto à segunda pergunta, quais são as principais vantagens? Antes de responder às principais vantagens do Visto Gold propriamente tido, da autorização de residência, tendo por base uma atividade de investimento, eu gostaria de vos convidar a procurar um bocadinho mais e a pesquisar no Google acerca de Portugal. Portugal, de facto, é um país que hoje em dia tem muita procura por cidadãos dos mais variados países, Brasil, Índia, China, Rússia e muitos outros países. E porquê? Porque, de facto, nós temos excelentes vantagens, excelentes condições. Nós temos um sistema de saúde público que ainda é relativamente bom. Temos um sistema de ensino com escolas públicas relativamente boas, temos ótimas praias, temos campo, temos uma gastronomia fantástica e temos, acima de tudo, e não é um pormenor e é uma coisa que, sobretudo cidadãos brasileiros e cidadãos da Venezuela e de outros países, valorizam que é segurança. Portugal é um país muito, muito seguro. E, portanto, eu convido-vos a pesquisarem um bocadinho mais e vão encontrar, certamente, inúmeras razões para investirem em Portugal. Então, dizia eu, queria falar-vos acerca da segunda questão, que é quais são, então, as principais vantagens do chamado visto gold. Desde logo, permite-vos viver, trabalhar, estudar em Portugal. Permite-vos também viajar pelo espaço Schengen sem qualquer visto, que é também uma grande vantagem. Ao mesmo tempo, permite-vos também o reagrupamento familiar, que ainda é bastante alargado. Permite-vos também, após 5 anos, obter uma autorização de residência permanente e, também após 5 anos, permite-vos obter nacionalidade portuguesa por naturalização. E notem que, quer a autorização de residência permanente, quer a obtenção da nacionalidade portuguesa, não vos obriga a residirem em Portugal. No que diz respeito à terceira questão, quais são, então, os principais meios de investimento? Eu vou começar por mencionar aquele que é menos usado, que é a criação de 10 postos de trabalho em Portugal, o que implica também, portanto, a criação de uma sociedade comercial, isto é, de uma empresa. Este é o meio, como disse, menos usado. Existe um outro meio, que é a transferência de capitais para Portugal, no valor de 1 milhão de euros. Existe ainda um outro, que é a compra de imóveis no valor de 500 mil euros. Este é o meio mais usado. E notem que vocês podem comprar um ou mais imóveis. São vocês que decidem como é gasto o vosso dinheiro. Podem comprar um, dois, três, com 500 mil euros, os imóveis que entenderem. Existe também a possibilidade de investir menos de 500 mil euros, isto é, existe a possibilidade de investir 350 mil euros se o imóvel tiver sido construído há mais de 30 anos ou se estiver localizado numa zona de reabilitação urbana. E, portanto, nestes casos, quando o imóvel tem mais de 30 anos ou quando está localizado numa zona de reabilitação urbana, a lei obriga também que sejam feitas obras de reabilitação. Portanto, eu posso-vos dar o seguinte exemplo. O imóvel custa 300 mil euros, são feitas obras de 50 mil euros. Notem que isto é um exemplo. São feitas obras de 50 mil euros e estão cumpridos os requisitos do investimento, ARI, portanto, do investimento de 350 mil euros. Em alguns casos, o investimento pode ser ainda inferior em 20%. Isto é, inferior a 20% em relação aos 500 mil euros e em relação aos 350 mil euros. Quando? Em que circunstâncias? Quando o imóvel estiver localizado numa zona de baixa densidade populacional. Portanto, eu referi aqui os principais meios de investimento e, com toda a certeza, os meios mais usados. Se tiverem mais dúvidas, enviem-me um e-mail, podem deixar também os vossos comentários no vídeo, portanto, partilhem o vídeo com os vossos amigos, deixem o vosso like e subscrevam o canal. Muito obrigado a todos! Obrigado!